Bom dia, Educadora! Educadora! A partir de agora, na Educadora, vamos falar das coisas da vida. Vamos falar das coisas de Deus. Encontro com o Padre Danilo Rodrigues. Olá, bom dia mais uma vez. E é chegado o momento mais importante do nosso programa, o nosso encontro com o Padre Danilo. E como vocês sabem, a Educadora é muito mais que rádio. A Educadora você ouve e vê. É o rádio com imagem. Você ouve pelo rádio, no AM1020. Você ouve e vê no Facebook, nossa live que já está no ar. Você pode compartilhar, pode nos assistir também. No YouTube, é só procurar educadora.tv. E nos aplicativos para celulares e tablets, você baixa o aplicativo gratuitamente. Educadora muito mais que rádio. Todos que compartilharem com a gente, todos que fizerem parte desse momento de fé e oração, vão concorrer amanhã, né? Depois de amanhã. Não, amanhã mesmo. Hoje é o oitavo dia da nossa novena. E depois de amanhã vai concorrer a linda imagem de Nossa Senhora, desatadora dos nós. Essa imagem que você vê neste momento. E agora sim, o fenômeno de fé. Padre Danilo Rodrigues, na Educadora. Bom dia, Padre! Bom dia, Robson. Aproveitar e parabenizá-lo pelos vinte e tantos anos de casados. Vinte e um, Padre. Vinte e um anos. Então, um abraço aí à esposa, um abraço a você e a toda a família. Que venham tantos outros anos abençoados. Vamos nos colocar em oração também hoje, né? Amém. Deus abençoe toda a família, não é? E já que nós vamos fazer hoje o oitavo dia da novena, olha que interessante. Hoje nós estamos rezando pela família. Olha que legal. Então, o nó que nós vamos pedir para desatar são os males e problemas da família, que vamos colocar aqui aos pés de Nossa Senhora desatadora dos nós. Começamos o movimento de fé no seu rádio. Encontro com o Padre Danilo Rodrigues. Vamos rezar, meus queridos. Vamos pedir a Deus a sua bênção. Vamos pedir ao Senhor a sua proteção. Nada melhor do que começar um dia agradecendo, pedindo e reconhecendo que nós somos necessitados dessa graça tão grande. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, Pai de bondade, aos Teus pés aqui estamos e queremos pedir nesta manhã que abençoe nossas famílias. Há tantos problemas, há tantos desafios, mas sabemos que a Tua misericórdia nos ajuda a melhorar a nossa vida para melhor sermos em casa. proteja nossos pais, nossos filhos, aqueles que estão trabalhando, aqueles que também porventura estão sofrendo por desafetos familiares. Colocamos em Tuas mãos, Senhor Jesus, cada um deles. E pedimos que, na força do Espírito Santo, eles possam também superar todas as adversidades. Hoje e sempre. Amém. Encontro com o Padre Danilo Rodrigues Eu estava procurando aqui algumas coisas sobre o que a Igreja tem dito sobre as famílias. E não há como deixar de salientar a presença do Papa Francisco com a sua última exortação apostólica, não é, pós o sínodo da família, o Amores Letícia, ou seja, a alegria do amor, o amor na família, em que o Papa Francisco vem tratar de temas tão relevantes e ao mesmo tempo temas atuais para as famílias de hoje. E aí o Papa vai dizer para nós que nós precisamos evidenciar na família a complexidade que existe em questões onde países, cidades e até famílias se tratam de maneira diferente. Não há como comparar que as famílias do Brasil vivam diferentes, é claro, das famílias da Europa ou das Américas, mas todas elas têm algo em comum, que é a família. E aí, a luz da palavra, como é que a palavra de Deus nos ajuda a entender a família? Podemos aqui lembrar da primeira, que a Bíblia nos apresenta Adão e Eva, que, infelizmente, acabaram caindo no pecado da soberba, da desobediência. Família desobediente, onde o pai, a mãe, onde os filhos desobedecem, acabam sendo infelizes. Adão e Eva partiram do princípio que eles queriam ser mais do que Deus. E todas as vezes que nós partimos desse princípio, em que como pai, como mãe ou como filho, eu posso tudo, eu sempre vou ferir alguém e vou fazer mal para a minha família. Sabe aquele rapaz que começa a crescer na sua casa, que é seu filho, mas, de repente, ele se torna um estranho, porque responde demais, te desafia demais. Como diz o ditado, começa a cantar de galo. E eu digo sempre para o pai e para a mãe, se o filho quer cantar de galo dentro do terreno da sua casa, mostra para ele qual é o preço do puleiro, porque não é fácil, não. Então, essas complexidades, onde nós colocamos a desobediência à frente da nossa família, que vai acarretar também o egoísmo. Onde vai acarretar também o individualismo. Você que me ouve, você que é casado. A individualidade, ela não é um problema na família. Agora, o individualismo, sim. A individualidade permite que o casal tenha sua vida, onde os dois possam ter amizades, onde os dois possam circular com outras famílias, conversar, não é? Continuar com os amigos. Agora, tudo na justa medida. Não dá para você se casar querendo ter a vida de solteiro. E nós não podemos aceitar que a vida de casado é aquela vida descomprometida. De maneira nenhuma. A partir do momento que você, juntamente com outra pessoa, chegaram na maturidade e entenderam que viver juntos para vocês é essencial, e que ir até a igreja para o matrimônio é essencial também, eu devo arcar com todas as consequências. E qual é a consequência do casamento? A partir do momento que você passa a dormir junto com a pessoa, a dividir o mesmo teto com ela, você começa a descobrir quem ela é, porque no namoro tudo isso é tão bonito, é tudo maravilhoso, como diz o ditado, agora tem que guardar as duas escovas de dente junto, aí já começa a complicar. Porque vem o desafio de respeitar a individualidade do outro, de respeitar que o menino, que a menina, eles vão ter o ritmo de vida, e que o casamento, às vezes, vai ter que educar novamente a pessoa a viver agora em conjunto, em união, em viver em fraternidade, e quando chegar os filhos, também. Aquilo que você ganhava quando era solteiro, talvez dava para você gastar sozinho com você. Agora, depois que se casou, já não dá mais para ser assim. Não, eu casei, é a minha conta, é a minha casa, não, depois que você casou, meu filho, são as suas contas, é a nossa casa, são os nossos filhos, é a nossa convivência. Então, hoje vamos pedir, não é? A Nossa Senhora desatadora dos nós, que nós consigamos desatar os nossos familiares, principalmente esses da imaturidade, das complexidades que nós vamos tratar aqui. WhatsApp, para você pedir oração para a sua família, pedir oração para alguém que você conhece, que está passando por problemas familiares, é o 992-2251-24. Então, repetindo, 992-2251-24, mande para cá o seu alô, mande para cá o seu pedido de oração. Você que está me vendo pelo Facebook, também pelo YouTube, muito obrigado. Aqui nos acompanha a Andréia, a Ana Vilata Rocha, também aqui a Andréia Dias, estão nos acompanhando pelo YouTube. Pela nossa live do Facebook, muito obrigado a você que está nos vendo, e você pode compartilhar a nossa transmissão. Lembrando que hoje já é o oitavo dia da nossa novena Nossa Senhora Desatadora dos Nós, e para quem compartilhar a nossa transmissão, nós iremos fazer o sorteio amanhã, da bonita imagem de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Então, compartilhe, deixe aqui o seu recado. O Cristian Nascimento nos acompanhando, um grande abraço. A Tânia Silva, bom dia padre, parabéns para o Robson, que Deus abençoe a sua família. Amém, nós vamos rezar, não é? Por todas as famílias e também pelo Robson hoje. A Ana Paula, bom dia padre. Meu nome é Ana Paula de Souza, coloca o nome do meu marido, José Carlos Aparecido Domingos, na oração. Nós vamos colocar. A Zuleika, bom dia, Deus abençoe. A Regina Arruda, também deixo aqui o bom dia, Deus abençoe. A Vera Marcos, Deus abençoe. Também aqui a Regina Arruda, a Josi Lopes, a Ângela Maria, a Alessandra Mara, a Gisele Aparecida, a Zenaide Rodrigues, Laércio Ricardo, Fátima Ribeiro, e também a Paula Lima, estão nos ouvindo. A Vilma Zope, Lourdes Egídio, a Leudina Moraes, bom dia, amém. Eu peço oração para toda a minha família. O José Mariano Paula, bom dia. A Maria Alves, Gisleina Ferratioli, a Shirley Santos, Deus abençoe. Leninha Moraes, Deus abençoe. O Paulo e a Rose Boene, ô Rose, sua imagem está lá em casa, está bem? A imagem de São José. A Maria Cecília e a Begail José, também aqui nos acompanhando, todos eles colocando na intenção da família, que é esse bem tão precioso, o qual nós vamos rezar hoje, pedindo a intercessão de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, não é? Agora, como trabalhar a luz da palavra também a nossa família? Vamos nos lembrar aqui das visitas que Jesus fazia às casas, como de Marta e Maria, que também era uma família. Marta tão preocupada, não é? Maria tão agitada, e as duas recebem em sua casa, recebem em seu lar a presença de Jesus. Hoje, o que muito falta para as famílias é receber Jesus Cristo dentro de casa. E recebendo Jesus, ir realmente despontando para as situações que não estão bem dentro de casa. Onde o individualismo tomou conta. Onde o marido não sequer troca uma palavra com a esposa, não fala bom dia, não fala boa tarde, não fala boa noite. Onde a esposa também, de repente, caiu numa situação que ela não se sente mais segura. Onde ela se enciuma por tudo. Onde a esposa vê problema em tudo. Que marido aguenta ficar numa prisão. Numa jaula. Às vezes a família está sendo realmente uma prisão para o esposo. Porque a mulher parece um cão de guarda às vezes na porta. Não pode ter amizade com ninguém, não pode conversar com ninguém, não pode pegar o celular para ver nada. Ou o contrário. Às vezes o esposo faz a vida da mulher uma grande prisão. Não permite que ela tenha outras amizades. E isso é muito ruim. Não é o que a palavra nos ensina. Não é o que a palavra nos pede. A palavra de Deus sempre é muito clara. Não é? Nós devemos procurar sempre o bem. E procurando o bem nós vamos sentir que Jesus realmente vai estar junto. Agora, meus queridos, como tem sido triste, não é? Como tem sido triste ver a separação de pessoas que gostam, que se amam, de pessoas que realmente têm toda uma vida junto. E aquilo que eu digo sempre, para construir, é muito difícil. Demora-se quase 25 anos para a família se estruturar. E de repente, por causa de uma coisinha muito pouca, ela se acaba. Vai se acabando. E se acaba por causa de coisas mínimas. Muito mínimas, não é? Então, hoje, seria também a oportunidade que nós teríamos para poder pensar nisso. Será que não tem pessoas querendo destruir a nossa casa, destruir a nossa família? Será que hoje as pessoas não estão querendo também, de repente, deixar de lado um pouquinho essa questão da instituição familiar que é tão importante, que é tão bonita? Onde as pessoas podem conversar, podem dialogar. E eu estive procurando também aqui, além do Papa Francisco, não é? O próprio Papa João Paulo II também falou muito sobre isso, sobre a família, sobre a vocação familiar. E aqui eu entendo aquilo que Jesus disse no Evangelho. Há aqueles que têm vocação para a família. É o pai, a mãe, que realmente vão deixar suas casas para constituir um novo lar. Mas, por favor, não acreditem no filme, não acreditem na novela. A novela é fantasioso. A novela e o filme vão fantasiar uma realidade que não existe de família. E a mulher, ela sonha com o marido que vai chegar todo bonitão em casa e vai dizer para ela, eu te amo, meu amor. meu filho, se você quiser viver de romance, sua vida não vai conseguir realmente ir para frente. No casamento real, na vida real, vai ter desafetos, vai ter momentos de desafios. Mas há também os momentos bons. Há também os momentos que nós vamos ter que olhar e dizer o seguinte, vale a pena ser família. Agora, o grande desafio para nós hoje tem sido o quê? Nós não temos paciência para suportar e entender o outro. Nós não temos paciência de maneira nenhuma para compreender que os filhos, depois que crescem, também vão ter suas vidas. E vão ter suas vidas de que maneira? São livres para escolher aquilo que acharem melhor para suas vidas. Ah, para mim, eu eduquei com tanto amor, eu eduquei com tanto carinho, eu eduquei com tanto afeto e de repente a pessoa quis ir embora, o meu filho não é nada daquilo que eu pensei. Ser família também é respeitar a decisão do filho, mesmo que isso doa no seu coração. Mesmo que isso às vezes parta seu coração. E quantas mães e coração partido? Porque de repente o filho se casou e a Nora a Nora não permite que o filho vá visitar a casa da mãe. Agora, é uma situação muito triste, não é? Você que está me ouvindo que tem sogra, você casou sabendo que você ia ter uma sogra. Você casou sabendo que o rapaz ia ter uma mãe. Ou o contrário, não é? Você que casou aí com sua esposa, você casou sabendo que ela tem mãe. Nós não podemos viver num campo de guerra onde você não deixa a mulher ver a mãe dela, onde você não deixa o esposo ver a mãe dele. Isso é saudável? Ah, padre, mas ela é muito mexeriqueira, ela intromete muito na minha vida. Não faça questão. Não faça tanta questão das coisas para que se vive em paz. Não estou dizendo aqui que você tem que ficar relevando tudo ou esquecendo tudo, não é isso. Porque às vezes é preciso também dar um basta, não é? É preciso dizer para a sogra, a senhora é muito bem-vinda na minha casa. Mas saiba respeitar o nosso espaço. Saiba respeitar a nossa família para que as coisas andem bem. e o esposo também vai ter que saber dizer uma hora para a mãe, mãe, eu me casei. Embora eu ame muito a senhora, eu constituí a minha família. E a mãe tem que entender que os amores também são diferentes, poxa vida. O amor que o filho tem por ela é o amor de filho e com a esposa é o amor de esposa. Parece até uma coisa óbvia, mas na cabeça das mães e na cabeça das esposas não funcionam tão obviamente assim. Por isso que acaba tendo choque. Não, você não vai na casa da sua mãe, você não vai ficar com ela. você não vai lá ver ela hoje. Será que nós temos esse direito? Podemos fazer isso? E aí vem aquele velho ditado, né? Minha sogra é uma megera, a minha nora não é boa. Porque nós não estamos habituados de maneira nenhuma a respeitar quem está chegando e muito menos aprender a somar. quando você se casa nós costumamos dizer que são os agregados, não é? Então vem o cunhado, vem a cunhada, vem o sobrinho, vem a sobrinha, vem o pai, vem a mãe, vem o avô, vem a tia, vem o pacote completo. Antigamente eu me lembro que a sogra era tida como mãe, o sogro como pai. Só que devido às interferências dentro da família, isso foi se modificando a ponto do que a nora não quer nem ver a sogra na frente e vice-versa. Por um outro lado, será que nós também não deveríamos aqui questionar um pouquinho a falta de estrutura familiar ou nos perguntarmos também como é que as famílias estão sendo constituídas? Pois é. Então, antigamente tinha o namoro, tinha o noivado, tinha o compromisso, hoje não, hoje se inverteu tudo. A molecada sai para a balada, conheceu hoje, já levou para casa, já dormiu com a namorada, já apresentou ela, daqui a pouco já está casando, já está amigando. Aí eu pergunto, que estrutura familiar? Daqui a pouco a moça fica grávida, vem uma criança que não tem culpa de nada da história e aí eles nem se conhecem direito e vão ter que conviver juntos. Tinha um ditado que eu gostava muito, gosto até hoje, quem casa quer, casa. Aí você se casa, vai morar no fundo da casa do pai com a mãe, se não mora junto. Não estou dizendo que é ruim, há muitos casos que funcionam, mas há bastante casos também que não dá certo. Que não dá certo. Porque morar numa casa onde já tem uma família e você está trazendo o esposo ou a esposa, é choque de cultura também. Porque a menina aprendeu a lavar a louça de um jeito e a sogra quer que lava de outro. Porque ela lava a roupa assim e ela lava a roupa assado e o marido sai para trabalhar à volta, está todo mundo brigado em casa. E brigaram por quê? Porque colocou sal demais, porque guardou açúcar no lugar errado. Então eu sempre digo, planeje a sua família. Planeje de uma maneira que ela vá crescer. Vá planejando o seu namoro, vá planejando a sua casa, vá planejando os seus filhos, para que você não vá morar com ninguém. Para que não tenha que ouvir desaforo amanhã depois de alguém, seja do seu pai, seja da sua mãe, ou da sogra, ou do sogro. e principalmente, Deus. O que muito tem faltado para as famílias hoje, sem dúvidas nenhuma, é Deus. Então o pai, ele tem tempo para jogar bola, para ficar com os amigos, tem tempo para sair, tem tempo para beber, e para ir com a família na igreja. Qual foi a última vez que você acompanhou seus filhos à igreja? Qual foi a última vez que você foi com a sua esposa, ou com o seu esposo, à missa para rezar? Não adianta fazer novena para a nossa farda exatadora dos nós, não? se a gente também não cumpre nosso papel de cristão. Nossa Senhora vai tentar desatar o nó da sua vida, mas você vai estar embramando mais ainda. Por quê? Porque você só vai quando precisa. Você só procura Deus quando você quer, ou quando as coisas estão ruins. E eu não posso tratar Deus como uma emergência. Eu disco lá, 190, Deus vai me atender? Não, não é assim que funciona. Eu não posso ir à igreja só quando as coisas estão feias na minha vida. Não, eu vou à igreja sempre. Eu vou à igreja porque eu sinto-me bem lá. Porque eu vou para rezar, eu vou para agradecer. E aí nós vamos pegando umas questões mais profundas ainda que são mais difíceis de lidar. Bem mais difíceis de lidar. Quando os filhos vão crescendo e os pais não conseguem mais ter controle sobre a vida deles. Esse negócio do filho sair sem falar onde vai. Que hora vai voltar e com quem saiu? Ah, eu não sei não, não é muito certo não, viu minha gente? Ah, para meus tempos mudou. Uai, que negócios que os tempos mudaram? Que bom, que bom que chegou a modernidade, mas algumas coisas devem continuar sendo respeitadas. Se o filho mora debaixo do seu teto, ele tendo 10, 20, 30, 40 anos, ele tem que respeitar a sua casa. Ele não pode sair a hora que quer, voltar a hora que quer, tudo bem que seja, mas sem dizer nada e quando chega bêbado, alcoolizado, drogado, o pai que a mãe nem vê, não é? Ou se vê também, não dá a mínima para aquilo que está acontecendo e aí vai permitindo, né? Chegou hoje, chegou amanhã e a mãe está deitada no sofá, o pai está deitado no quarto porque não querem saber de problema, não, não vão mexer, deixa assim, padre, está bom desse jeito. Depois um reclama que coisas piores acontecem. Um jovem que eu conheci que dor no coração, não é? O pai e a mãe deram uma moto para o menino e o menino gostava de beber. Eu até falei para o rapaz, mas filho, mas pelo amor de Deus, não é? Tome cuidado que agora com moto, a moto voa. Será que você tem juiz para ter uma moto? E o pai todo orgulhoso. Eu até me lembro que eu falei para o pai, olha, tem que pensar bem nesse negócio aí porque seu filho é chegado um pouquinho na cachaça, hein? Não, para, mas essa moto aqui é boa. Ele vai voar. Literalmente voou em cima de um caminhão. E aí o pai me disse que ele, nossa padre, pelo amor de Deus, será que foi praga? Eu não tenho praga de maneira nenhuma. Jamais. Eu tentei alertar o senhor para uma evidência que poderia acontecer. Porque álcool não combina com direção, muito menos com moto, porque a proteção da moto é o corpo da pessoa. E aqueles pais arrasados, tristes, porque perderam um filho no acidente. agora eu fico pensando, para chegar nesse ponto, depois a mãe até me procurou o padre, quantas vezes chegou bêbado, quantas vezes chegou drogado e eu nunca dei bola, eu achava que dando as coisas ele ia melhorar. Não vai melhorar. Se o seu filho tem algum tipo de vício, o que vai melhorar é um tratamento. Se o seu filho tem algum tipo de problema, o que vai melhorar é procurar a solução para o problema. Não é mimando. Pare de tratar o adolescente, o jovem, que já está com 30 anos dentro da sua casa, como se fosse uma criança. e isso afunda a família. Isso faz mal. E aí, às vezes, a gente reclama das prostitutas por aí, não é? Ai, esse negócio de prostituição é uma vergonha, onde já se viu? Tem lá aquelas mulheres que ficam aí se prostituindo. Ô, meu irmão, vamos tomar cuidado, hein? Vamos tomar cuidado, porque dentro da sua casa de repente você está tendo coisas que você nem sabe. Será que é certo a sua casa ser botel também? Seu filho pode levar quem ele quer? Sua filha pode levar quem quer? Então, essas orações que nós temos que pedir é realmente para que nossos filhos sejam rebentos de bênção, como diz a palavra para nós. Não, padre, mas é que o senhor está muito antigo, tem que chegar à modernidade. Que modernidade? Em modernidade, esses casos não podem existir. Onde não é respeitado o limite das coisas. Agora, tudo bem, o filho saiu de casa, ele é responsável, ele adquiriu uma casa, ele adquiriu um carro e ele está vivendo a vida dele. Tá bom, Deus abençoe, ele saiu do seu lar, claro que como mãe, claro que como pai, você vai se preocupar. Porém, ele já tem as suas individualidades e ele já está se acertando. Agora, morando dentro da sua casa, pai e mãe não tem que passar desaforo. E as agressões que acontecem a idosos, agressão que acontece aos pais. Porque o filho chega alterado, a mãe vai chamar atenção, o filho não admite, o que o senhor está falando? E vai em cima da mãe, meu Deus do céu, ou em cima do pai. Então, nós chegamos a esse ponto que educar parece que ficou errado. Não posso educar. Eu não posso falar nada, se eu falar alguma coisa, ele vai brigar comigo. Não, mas não pode, jamais. Jamais isso pode acontecer. E mesma coisa com o esposo, não é? Chegou uma certa situação na família em que a esposa sai, não dá satisfação, mas você casou por quê, então? Você casou para deixar o marido em casa sozinho todas as noites? Você casou para ser infiel? Você casou para ficar vivendo uma mentira, uma vida dupla? E a traição traz sofrimento, a traição vai trazer muita dor de cabeça, e não é só por causa do chifre que cresce como diz o ditado, não. Porque você não consegue ter a consciência tranquila. Casos de infidelidade, por que que acontecem? Ou porque não tiveram vocação para o casamento, ou porque não foram maduros suficientes, ou porque simplesmente a pessoa não consegue ser fiel, não consegue ter uma única pessoa, o casamento é como se fosse realmente uma corrente na vida do outro. Aí o Papa está nos exortando, não é? A família deve olhar fixamente para Jesus. A família também é uma vocação. O Papa Paulo VI falou bastante para nós, na família, não é? Na encíclica, na exortação também, que ele escreveu ao Manivite, dizendo, olha, nós precisamos realmente olhar para a família com um olhar de carinho. E aí vai entrando outras questões, que é o amor no matrimônio, por exemplo. Será que nós estamos amando realmente o matrimônio? Ou nós estamos passando o tempo? Ah, casei por casar. É, casei por casar. Lembra aqui de São Paulo dizendo na primeira carta aos coríntios, não é? O hino ao amor. Tudo vai passar. Sem amor eu não posso ficar. Quando tudo cessar, o amor vai permanecer. Vai passar briga, vai passar discórdia, vai passar as contas, vai passar o desequilíbrio. O amor vai permanecer. E aí vem outra questão também, não é? Será que como amor, o amor que é fecundo, os pais estão sabendo conceber bem os filhos que Deus está enviando? e os pais estão tendo essa capacidade para educar os filhos? Qual foi a última vez que você brincou com seu filho? Que você saiu com seu filho? Que você rezou com seu filho? Que você se sentou à mesa da refeição com ele e lhe ensinou a agradecer a Deus pelo alimento? Qual foi a última vez que você ouviu seu filho pedindo bênção para você? Bênção pai? Bênção mãe? Qual que é a bênção mais poderosa? A bênção que você concede. a bênção do pai com a mãe. Essa é a bênção mais poderosa. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, minha filha. É a proteção e a bênção mais poderosa que pode existir. Sem dúvidas nenhuma, não é? Aqui pelo WhatsApp 992-2251-24 você pode mandar para cá a sua mensagem 992-2251-24 Bom dia, padre. Sua bênção. Deus abençoe. Só não colocou o nome, não é? Bom dia, padre. Eu, Maria, gostaria de pedir oração para o Geraldino. Ele está com muita dor. Vamos rezar por ele. Peço oração para minha família e para meus amigos aqui da comunidade de São Francisco e a Tânia. Vamos rezar, Tânia. Deus abençoe. Um bom dia. Bom dia, padre. Sou a Elaine Alzira Lamim do Planalto. Gostaria de pôr o nome do meu esposo João de Souza para que saia a aposentadoria e de toda a minha família. Vamos rezar. Bom dia, padre. Sua bênção. Sou a Sandra. Quero pedir oração para toda a minha família e para toda a comunidade Nossa Senhora Aparecida. Nós vamos rezar por vocês também. Deus abençoe. E hoje, a novena Nossa Senhora Desatadora dos Nós chegando já no seu oitavo dia. Para quem está compartilhando e nos acompanhando pelo Facebook, pelo WhatsApp, nós vamos fazer o sorteio amanhã da imagem de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Mande para cá seu recado. Mande para cá seu pedido de oração. Bom dia, padre. Bom dia, Robson. Sou a Silene Giunge do Santa Adélia. Gostaria de pedir pelo meu pai, Júlio, e pela minha irmã, Simone. Pois 20 anos eles não se falam. Outro problema que existe também, não é? Gente, amar às vezes também é respeitar a distância. Porque você insiste, insiste, a pessoa não muda. Você insiste com o irmão, insiste com a irmã, com o sobrinho, com o tio, e eles não mudam. Vivem sendo aquelas mesmas pessoas que estão, parece que, fazendo-nos sofrer. Eu conheço pais que não falam com o filho já há muito tempo. Esses dias, uma me procurou dizendo, padre, faz 10 anos que eu não converso com a minha filha. Não a vejo. E aí eu pergunto, mas por quê? Padre, todas as vezes que eu tento me aproximar, que eu tento ajudar a minha filha, ela apronta cada coisa. Além da agressão, já me roubou, já entrei em cada enrascada por ela. Hoje eu prefiro que ela fique longe, e eu dou toda a assistência sem ela saber que eu dou assistência. Porque eu sei que perto ela vai me ferir muito. Olha a situação que nós estamos chegando. Em que a mãe prefere que a filha fique longe, porque a filha não muda. E tem situações desse tipo, sim. E as vezes educar a pessoa é dizer para ela o seguinte, olha, chega de me enganar, chega de me fazer de bobo, chega de fazer com que eu seja uma pessoa enganada, então cada um fica no seu canto. vamos nos respeitar, se você precisar, eu estou por aqui, mas por favor, não é? Mude também o seu jeito de ser. Mude também a maneira com que você me trata. Porque é tão difícil você insistir com uma pessoa que nunca muda, principalmente essas que são da nossa família. Principalmente essas que são próximas a nós. Porque não mudam nunca. Parece que sempre vão ficar dando a rasteira, como diz o ditado, não é? Aqui pelo Facebook, bom dia, padre. Quero pedir que coloque a minha família em oração e agradecer a graça alcançada. Deus abençoe. Vamos rezar por vocês, tá bem? Não esqueça de colocar o nome, por favor. Padre, sua benção. Eu sou a Elenilda e peço oração para Eliana, venerando, ela faz cirurgia no coração e encontra internado. Obrigada, Deus abençoe. Vamos rezar pela sua amiga também. Aqui também nos acompanha. Bom dia, padre, benção. Peço pela minha mãe que vai fazer exame hoje. Tá certo, filha. Vamos rezar pela sua mãe. Não esqueça de colocar o nome. Bom dia, padre. Sou a Lucimara, peço oração para a minha família. Vamos rezar pela sua família hoje pedindo a Nossa Senhora desatadora dos nós. Bom dia, padre. Me chamo Paulo e estou ouvindo em São José dos Campos. Estou gostando muito de te ouvir todos os dias. Deus te abençoe e abençoe a minha família. Amém. Padre Zezinho compôs aquela canção belíssima, não é? A oração pela família. Não sei se tem só o toquinho dela, Thiago. Só o toque. Como é importante a gente perceber que a família realmente deve ser uma bênção e nessa bênção nós devemos tentar nos encaixar sempre nela. E o padre Zezinho compôs essa canção de uma maneira fantástica, não é? Dizendo o quanto nós devemos procurar que as famílias não se separem, que as famílias tentem ficar unidas, tentem ficar aí no amor sempre. É belíssima. Muito bem, vá mandando pra cá seu áudio, se você quiser também, compartilhe no Facebook e assim a gente vai chegando já já para mais um dia da novena, o oitavo dia de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Um abraço para Aurete Maria, para Cida Celso, Edna e João, para o Paulo e Flávia, Deus abençoe. A Mara Sebastiana também aqui nos acompanhando pelo Facebook, a Maria do Carmo, Deus abençoe. Também o Anicésio Neves Nascimento, obrigado Senhor, obrigado por tudo. A Fabiana Salles, bom dia padre, peço oração por mim, que estou um mês sem falar com a minha mãe. Vamos casar por ela, não é? Também o Alain Davidson Barros, bom dia, Deus abençoe, obrigado pela participação. A Cauana, a Maria Nazaré e a Solange Barros também nos acompanham aqui. A Darly Vale, a Genilza Raimundo, nós pais podemos ser antigo, mas o ensinamento de Deus permanece vivo. Todo momento, nossas vidas, devemos ensinar aos nossos filhos, não é padre? Claro, corretíssimo filha. Se os pais vão ensinar, quem que vai ensinar a rua? E a rua ensina do jeito dela, não tenho certeza, tenho dúvidas, não tenho dúvidas de que a rua vai ensinar do jeito deles. Muito bem, vamos para o nosso intervalo e já já voltamos com seus pedidos de oração. fiquem ligadinhos, não saiam, que já já nós voltamos para o oitavo dia da nossa novena. Você está ouvindo na Educadora, Encontro com o Padre Danilo. Educadora Olha só, eu já arrumei a casa e afastei os móveis. Deixei espaço para um monte de coisa, que agora eu vou comprar tudo o que falta lá em casa. Sabe aonde? Na queima de estoque da Casas Bahia. Tem muito desconto, troca de mostruário e tudo novinho, na caixa. E produto novo da Casas Bahia sempre vai bem, né? Tem smartphone J2 Prime com tela de 5 por apenas 599 em até 11 vezes no cartão. Grátis, um chip da Timprep. Na Casas Bahia. A casa é sua Pessoal, vou dar uma dica bacana para você que pensa em construir ou reformar. A Rede Construir tem uma linha completa para a construção, do básico ao acabamento. Pesquise, compara e conheça as vantagens de ser um cliente da Rede Construir. E além de tudo isso, com o seu Construcard, você pode construir ou reformar em até 240 vezes. Rede Construir a força da construção. Não confunda, em Limeira só tem uma Rede Construir. Rua Doutor Trajano 394 no centro da cidade. O telefone 3495 1195. Estacionamento para clientes ao lado e pelo acesso da Rua Siqueira Campos. Educadora! GF Brutos, a mais completa loja de brutos de Limeira. anéis, pulseiras, tornozeleiras, gargantilhas, conjunto de micro zircônias, correntes em geral e prestação de serviços. Compre na loja virtual em até 3 vezes sem juros. O frete é grátis para todo o Brasil. Você pode também acessar nossa página pela internet gfbrutos.com.br. O endereço Avenida Marechal Arthur da Costa e Silva, número 912 no Jardim Glória. O telefone 3404-2400. Visite a página no Facebook facebook.com.br O panificador Chamego tem as mais deliciosas baguetes, aquele pão quentinho que toda a família gosta. Doces, salgados, empresas que querem fazer suas encomendas, não deixem de fazer um orçamento na padaria Chamego. Aceitamos encomendas de doces, bolos e salgados. A panificadora Chamego fica aberta das 5h30 até as 22h, de segunda a segunda, inclusive domingos e feriados. Panificadora Chamego, Rua Pedro Elias, 922 no Jardim Vista Alegre. O telefone 3452-4843. Muito mais que rádio Educador voltamos a apresentar Encontro com o Padre Danilo. Danilo Rodrigues, Nesta Manhã de Quinta-feira. Uma manhã abençoada, uma manhã de paz e hoje o oitavo dia da nossa novena, de Nossa Senhora Desatadora dos Nossos. E eu quero muito que você participe com a gente, que você mande o seu pedido de oração pelo nosso WhatsApp 992-225-124, pela nossa live no Facebook, Facebook da Educadora. Você está nos assistindo? Aproveite para compartilhar com seus amigos, com seus parentes, com seus grupos, nos ajudem aí a evangelizar. E lembrando que hoje é o oitavo dia da novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nossos. E você que está compartilhando, você que está mandando a sua mensagem, vai estar concorrendo à linda imagem de Nossa Senhora Desatadora dos Nossos, que irá para a sua casa para desatar todos os nós de sua vida, levando paz, harmonia e alegria. E hoje, no oitavo dia, nós estamos pedindo por todas as famílias, pedindo pela sua família, pela minha família, pela família de todos os ouvintes, pela família do Padre Danilo, pela família da igreja, do Padre Danilo, por todos vocês. E agora, nós vamos atender o telefone 2113-5020, você vai ligar, 2113-5020, colocando a sua família em oração, colocando os seus amigos, colocando todos aqueles que você gosta em oração, e colocando também o teu nome, você que tem aí algum problema, você que quer apenas agradecer por tantas bênçãos que recebe todos os dias, sejam então bem-vindos em oração. Vamos ao telefone, Padre? Vamos lá, queria agradecer desde já a todos que estão ligando, que vão ligar, que vão participar, e só mais um pouquinho sobre a família, não é? Não existe família perfeita. De repente, as pessoas me falam, Padre, como eu queria que a minha família fosse bem, como a de Jesus, de Maria, de José, eles também tiveram problemas, viu? Jesus, quando criança, teve que fugir do Egito, José quis abandonar Maria, porque ela estava grávida do Espírito Santo, aquela história toda que nós conhecemos, tão sagrada. Então, a família, ela é perfeita à medida que nós sonhamos com ela. Agora, problemas sempre vão existir. O esposo não vai ser como você quer, a esposa não vai ser como você quer, então nós temos que tomar muito cuidado, para, de repente, a gente não idealizar a coisa que não existe. Então, a família boa é aquela que você batalha. Eu queria só dar um recadinho aqui. O meu amigo lá da paróquia de Santa, de São Benedito, aliás, mandou para nós aqui uma mensagem dizendo o seguinte, que a comunidade Santo André Apóstolo terá o privilégio de receber a relíquia de primeiro grau da Irmã Dulce, lá da Bahia, aquela que criou orfanatos, que cuidou tanto de família também, não é? Ela é uma beata, não é? E vai se tornar santa. E ela começou as suas obras assistenciais dentro de um galinheiro. Ai, que coisa, não é? E hoje tem aquela obra bonita lá na Bahia, onde acolhe pobres, acolhe famílias. E nós vamos receber aqui em Limeira, na comunidade Santo André, um pedacinho do osso. Ai, para, mas isso é idolatria, vai estar venerando? Não, já está a questão do respeito, não é? Não que a Irmã Dulce, a ela vai estar ali no osso, nós sabemos que não está. Mas a questão de respeito para alguém que muito fez, como seus pais, quando eles morrem, você joga o osso em qualquer lugar, você não enterra no cemitério, você não respeita, você não vai lá acender uma vela, você não vai lá pelo menos fazer uma visita. Eu gosto muito do Papa Francisco, ele estava dizendo aí para os cardeais e para as famílias, não é? Para quem se acha eterno, dá uma voltinha no cemitério para você ver qual é o seu futuro. Por isso tem que aprender a valorizar a família enquanto ela tem, que depois que morre não adianta mais. Então no dia 22 de maio, não é? A Irmã Dulce, ela foi beatificada de 2011 e agora então a comunidade de Santo André, no dia 29, vai receber aí, vai passar o filme com a sua vida. A relíquia, ela vai ser exposta pela primeira vez no dia 1º de outubro, às 9 horas da manhã, na missa presidida pelo padre Marcos Daniel e o diácono Pedro Bernardo, que é lá da comunidade São Benedito. Após a missa, a relíquia ficará na comunidade em definitivo para a veneração dos fiéis. E nós convidamos a todos então a participar. A comunidade de Santo André está localizada a rua Alfredo João, Stalberg, número 658, no Jardim Santo André. Então você que quer conhecer a relíquia de Irmã Dulce, está convidado a estar indo lá na comunidade de Santo André. Muito bem, todos estão convidados. Vamos então ao nosso telefone. Alô, bom dia. Bom dia, padre. Quem está falando? É a Luzia, padre. Ô, Luzia, seja bem-vinda. Não tinha conhecido a voz. Obrigada, padre. Ô, padre, eu estou ligando para pedir oração para o sogro de um amigo meu, que aqui a gente canta junto. Ele teve uma parada da cardíaca e amanhã vai amputar a outra perna também. Vamos rezar, então, pedir para Deus ter de misericórdia, não é Nossa Senhora desata esse nome. Isso. Ô, padre, eu queria também, assim, que o senhor mandasse um abraço porque eu fiquei muito feliz que hoje outra irmã minha já está participando do programa do senhor. Quem que é ela? É a Gisela e a Ana Cristina. Então, um abraço para a Gisela e para a Ana Cristina que estão nos acompanhando. Um grande abraço a elas. Tá bom, padre. Obrigada. De nada, Luzia. Um grande abraço. Até mais. Nove horas e quarenta e sete minutos agora, nove e quarenta e sete. Você continua nos assistindo no YouTube, educadora.tv. No Facebook, continua também assistindo a nossa live, compartilhando, fazendo parte desse momento tão importante de oração. Padre, eu recebi aqui uma informação do falecimento de uma ouvinte nossa que nos acompanha aí há muito tempo, a Isabel Marciano, lá da quarta etapa. Ela que sempre participou com a gente, sempre esteve presente nos nossos programas, tanto da educadora, quanto da Estelioção. As filhas, os filhos, o marido, os nossos sentimentos a essa família Marciano que tanto nos ouviu, que tanto participou com a gente. A Isabel é uma pessoa maravilhosa que eu tenho certeza que neste momento já está ao lado de Deus. Amém. Que Deus conforte toda a família com a perda, não é? E que nossos senhores sejam ao lado deles. Nove e quarenta e oito. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Quem está falando? É a Luzia, padre. Ô, Luzia, seja bem-vinda. Obrigada, padre. A sua bênção e bom dia, Robson. Bom dia. Pois não. Eu quero continuar colocando a minha família na novena. Eu curti a ela. Certo. E agradecer a Deus pela família que eu tenho, pedir pelos meus irmãos, minhas irmãs, que Deus abençoe todos. para a sua família, padre, para a família do Robson. E hoje ele está fazendo o aniversário de casamento, né? Que Deus abençoe ele, que Deus, né, esse casamento dure, né? E por toda a sua família que estão precisando de oração. Tá certo, filho. Um grande abraço. Deus abençoe. E vamos rezar nas suas intenções, tá bem? Obrigada, padre. De nada. Um abraço. Bom dia. Obrigado, Alô. São nove horas e quarenta e nove minutos. Eu convido você para que participe ao vivo com a gente ou pelas nossas plataformas digitais. Coloque a tua família em oração. Hoje, na novena de Nossa Senhora, desatadora dos nós, nós estamos pedindo pelas famílias. Vamos ao telefone. Vamos lá. Alô, bom dia. Bom dia, padre Danilo. Bom dia. Deus abençoe. Quem fala? É a Vilma. Ô, Vilma, seja bem-vinda. Padre, eu queria pedir oração porque eu tenho muita dor no dente e dor no corpo, padre. Eu queria também pedir para o meu esposo, José Gaioto, que Jesus iluminasse a nossa vida. Tá certo, Vilma. Vamos rezar por toda a sua família e também pelas suas necessidades. Tá bom, minha filha? Tá bom, padre. Um grande abraço. Bom dia. Bom dia. Nove horas e cinquenta minutos. Uma manhã de paz e oração. pedimos por sua família. Alô, bom dia. Bom dia, padre. Bom dia, Robson. Abenço, padre. Deus abençoe. Quem está falando? É a Gislaine. Ô, Gislaine, seja bem-vinda. Então, padre, hoje eu quero colocar em especial a família minha, do Robson, desejar os parabéns para ele, para a dona Adriana. Obrigado. Que eles sejam, continuam bastante felizes, que eles se amam muito. continuam cada vez se amando mais, né? E para todos os nossos amigos e quem estiver precisando de oração. Tá certo, filho. Vamos colocar em oração. Deus abençoe. Obrigado pela sua participação. Obrigado, Hilda. Amém. Um abraço. 9h51, daqui a pouquinho nós vamos estar lendo os recados que vieram aqui pela nossa... pelo nosso YouTube, também pelo nosso WhatsApp e pela nossa... pelo nosso Face, né? Pela nossa página e para você que está assistindo a nossa live também. Vamos voltar ao telefone. Alô, bom dia. Bom dia, padre. Quem está falando? A Sandra, aqui da Rua Castelar. Seja bem-vinda, Sandra. Eu queria pedir pelos meus filhos, pela Paula, pelo José Renato e por todos os meus irmãos. Tá certo, vamos colocar em oração. Que Deus os abençoe. Amém. Até mais, bom dia. 9h52, muito obrigado a você que está compartilhando a nossa live do Facebook. Muito bem, aqui pelo Facebook, quero mandar um abraço a Clarice Modesto, pedindo oração, não é? Também a Elaine Ademir Hardert, Deus abençoe pela participação, a Josi Brito Labarça, a Nilda Pereira, a Maria Salvador e a Irene Fagundes. Todos parabenizando o Robson, mandando um grande abraço hoje pelo dia do casamento, por mais um ano de vida matrimonial. Vamos voltar ao telefone. Alô, bom dia. Alô. Quem está falando? Rafael. Ô, Rafael, seja bem-vindo, Deus abençoe. Obrigado. Eu queria pedir para minha mãe que ela não está passando muito bem e ela está com muita dor no corpo e eu queria pedir para ela que... Para Deus curar ela. Está certo, Rafael. Como que é o nome de sua mãe, filho? Ângeli. Ângeli. E vamos rezar por ela também, que Deus abençoe, que ela possa se recuperar. Está bom, Rafael? Uhum. Um grande abraço para você, meu filho. Obrigada. Até mais, bom dia. Agora sim, vamos atender as pessoas que participaram pelas nossas plataformas digitais, pelo Facebook, pela nossa live, também pelo YouTube, assistindo o nosso Momento de Fé, o nosso encontro com o Padre Danilo e também pelo WhatsApp. Aqui pelo WhatsApp, a Priscila do Pinhal, Deus abençoe. Vamos colocar seu nome em oração. Também a Maria de Fátima Barbosa, pedindo oração para toda a família. Deus abençoe. Vamos colocar também seu nome no sorteio. Bom dia, Padre. Sua benção. Coloca, por favor, as famílias em oração. Barreira e também Rodrigues. Deus abençoe. É a Rosa que aqui nos escreve. Bom dia, Padre. Bom dia, Robson. É a Iracida Americana, pedindo oração para toda a família, em especial para o esposo, para a esposa, que está completando 42 anos de casados. Deus abençoe. Vamos ver aqui também pelo WhatsApp. Bom dia, Padre. Põe minha família em oração. É a Maria Aparecida da Santa Adélia. Abraço. Obrigado para você também. Padre, sua benção. Peço oração para minha amiga Karina, que está com câncer. Que Deus cure ela. Vamos rezar para que Deus dê a graça da cura. A Paula Schmidt, pedindo oração. Deus abençoe. Bom dia, Padre. Vamos rezar mais pelas famílias, porque está muito difícil. Nós precisamos ser mais devotos da Santa Paciência, com certeza, não é? Ô, Santa Paciência, que precisamos. Bom dia, Padre. Parabéns pelo programa. Muito obrigado pela orientação, que nos ajuda muito. Deus abençoe. Estamos ligadinhas. E põe a irmã da Elisete, que trabalha aqui conosco. Teve um AVC. Está internada. O nome dela é Elisete. Vamos rezar que Deus tenha de misericórdia e compaixão, não é? Obrigado, Padre, pelas orações. Rezamos hoje por todos os casais. É o Laércio que manda aqui sua mensagem. Também a Orlando, pedindo oração por toda a família, pelas irmãs. Bom dia, Padre. Está sendo muito importante para mim acompanhar todos os dias da novena. Obrigado pelos ensinamentos e pelas palavras de conforto. Benzo sobre minha vida e sobre minha família. É a Cláudia. Deus abençoe, Cláudia. Também pelo WhatsApp, que é o 992-2251-24. Nos escreveu a Adriele Cristine. Vamos rezar por você, Adriele. Deus abençoe. Bom dia, Padre. Bom dia, Robson. Que Nossa Senhora desate o nó da minha família. É isso que nós vamos pedir hoje na nossa novena. Que desate os nós das famílias. Bom dia, Padre. Peço bênção para minha mãe, Luzia. E para minha família. E para minha vida em especial. Coloca o meu nome em oração. É o Marcelo Ferreira Alves. Vamos colocar, Marcelo. Também aqui é a Rejane Cunha nos acompanhando. Deus abençoe. Bom dia, Padre. Estou vivendo uma situação muito parecida com tudo isso que o Senhor falou. Tenho um filho dependente e está numa situação que já não sei mais como lidar com ele. Muito agressivo com todos. Estou muito depressiva por toda essa situação. Nós vamos rezar, filho. É o melhor passo que você pode dar é procurar um tratamento. Peço oração para minha sogra Rosária. Ela é uma bênção na minha vida. É o Renato Patrício. São esses que aqui mandaram para nós o WhatsApp. Muito bem. Bem, às 9 horas e 56 minutos, nós vamos voltar a atender pelo telefone 21 13 50 20. Você continua assistindo a nossa live, compartilhando, concorrendo a linda imagem de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Então você vai concorrer à nossa imagem que vai para a tua casa para abençoar o seu lar, a sua família, a sua vida. Vamos ao telefone. Alô, bom dia. Bom dia. Quem está falando? É a Mara, sou a Ari Santa, aqui do Jardim Guimarães. Seja bem-vinda, Mara. Suas intenções, filha? Sua bênção. Amém, Deus abençoe. Amém. Eu quero pedir para mim, para o meu marido, Marçal, para a Kate Mara Santos, e para o Vitor, meu neto, Vitor Santos Oliveira e o Vinícius Santos Oliveira e todos que necessitam. E um bom dia para o Ré. Obrigado. Tá certo, Fri. Vamos casar na sua intenção, que Nossa Senhora Desatadora dos Nós dê muita força a vocês. Amém. Um abraço. Um abraço. Até mais. Bom dia. 9h57, daqui a pouquinho, o oitavo dia da nossa novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, hoje pedindo por todas as famílias. Mais um ouvinte. Alô, bom dia. Oi, bom dia. Opa, caiu. Caiu essa linha, vamos lá outra, então. Vamos lá. Alô, bom dia. Bom dia, padre. Quem está falando? É Fátima Horácio de Melo Viana. Seja bem-vinda, Fátima. Bom dia. Deus abençoe. Eu quero colocar o Cabrini hoje pelo aniversário, 21 anos de casamento. Que Deus te abençoe, Robson. E eu quero colocar a minha família, padre, pedir para o meu filho que ele vai começar um novo relacionamento na vida dele, viu? Vamos colocar na sua intenção que seja abençoado o relacionamento, tá bom, filha? Amém, padre. Deus abençoe. Bom dia. O senhor também. Obrigado. 9 e 58. Continue compartilhando, continue nos assistindo no nosso Facebook, na live, também pelo YouTube, educadora.tv. No seu radinho, você que está me ouvindo, ouvindo o padre Danilo, muito obrigado. Que Deus abençoe a sua família. Alô, bom dia. Bom dia, padre. Bom dia. Tudo bem. Quem está falando? É a Rosa Sáquia, aqui do bairro do Pinhal. Ô, Rosa, seja bem-vinda. Eu peço oração para o meu irmão José Carlos, que hoje ele está fazendo uma cirurgia no ombro. Ah, vamos casar por ele, que Nossa Senhora o guarde. E que é também que Deus abençoe o Robson com a Adriana. Muitos e muitos anos de felicidade. Que Deus abençoe agora com a sua nova família. Que esteja muitas alegrias. Obrigado, viu, Rosa? Muito obrigado a Rosa, o Tuti, né? São pessoas maravilhosas. Deixa eu só fazer uma pergunta para a Rosa. Claro, claro. A missa é sexta-feira agora, Rosa? Não, não. É na terceira ou sexta-feira do mês. Então, tem mais uma ainda, né? Sim. E muito obrigado, viu? Que Deus abençoe, viu, Robson? Amém, obrigado. Vamos a mais uma? Vamos lá, abraço, Rosa. Alô, bom dia. Bom dia. Quem está falando? É a Eunice, sua bênção, padre. Deus abençoe, Dona Eunice, seja bem-vinda. Obrigada, o senhor também é muito bem-vindo na minha casa, na minha família. Que bom. E eu quero agradecer a Deus pela família maravilhosa que eu tenho. Amém. E quero pôr meu nome aí na oração, porque eu sou com a gripe muito forte. Certo. E também quero parabenizar o Robson e a esposa dele. Que Deus abençoe. Obrigado, obrigado, Eunice. Tá jóia, Eunice. Deus abençoe. Obrigado por você ter participado. E um grande abraço e um bom dia. Amém. Amém. Nove horas e cinquenta e nove minutos. Nós vamos à penúltima de hoje. Alô, bom dia. Caiu a linha, vamos à outra. Alô, bom dia. Bom dia, padre. Oi, quem está falando? É Isolina. Sua bênção, padre. Oh, Isolina. Seja bem-vinda. Deus abençoe. Amém. Eu queria parabenizar o Robson pelo aniversário do casamento, que Nossa Senhora Aparecida e o Anjo da Guarda, que acompanha ele sempre do lado dos dois, por muitos e muitos anos. Amém. E por o meu nome também, meu e do meu marido, Nicola Barbato, que já se completou cinquenta e quatro anos. Oh, beleza. Deus abençoe. Parabéns. Amém, padre. Um grande abraço, filha. Deus abençoe. Amém. Dez horas pontualmente e a última pelo telefone. Alô, bom dia. Bom dia, Robson. Bom dia. É o Gustavo. Eu quero orar pela minha família, pela minha avó, meu avô e todos os nossos primos. Que legal. O Gustavo esteve aqui ontem, padre. Eu tive o prazer de conhecê-lo. Um garoto sensacional. Muita gente boa. Que beleza. Deus abençoe, Gustavo. Um grande abraço e vamos continuar rezando, tá bem, filho? Amém. Um abraço. Dez e um. Gustavo sempre participou das nossas orações, rezava junto. É um menino muito especial, um menino muito religioso, né? Muito bacana. Ensinando a criação a orar, não é? Com certeza. E nesse momento, então, nós vamos passar novamente pelo nosso Facebook, pelo WhatsApp, também pelo YouTube, em todas as plataformas digitais. E daqui a pouquinho, o oitavo dia da nossa novena. Pelo YouTube nos acompanha o Hugo Leonardo. Deus abençoe. Vamos rezar por toda a sua família. Também a Shirley Costa nos acompanhando. Deus abençoe. O Sérgio Carlos também nos acompanhando. E a André Dias. E mais de dezesseis pessoas nos acompanham aqui pelo nosso Facebook. Pela nossa live, deixar um abraço a todos que estão compartilhando, que estão também nos acompanhando. Lembrando, você que compartilhar, concorre à imagem de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. A Vanilza Lopes, pedindo oração e libertação da família. Vamos rezar. A Isabela Silva, bom dia, padre. Peço oração pra minha família. Deus abençoe. Iremos rezar. A Jusceline, também aqui participando conosco. A Vera Lúcia, pedindo oração. A Josefa Fernandes, também pelo Facebook. Deus abençoe. A Fátima Morim. Vamos rezar também nas suas intenções, Fátima. A Ana Luíza. Deus lhe abençoe. Que Nossa Senhora passe à frente. A Maria Goretti. A Daiane Franciscini. A Leonissi. A Fabiana Souza. Pede oração pela sua avó. Vamos rezar. A Cleide Aparecida. A Branca Lima. E também a Mônica Pereira. Estão aqui deixando as suas intenções pelo nosso Facebook. Pelo WhatsApp. Bom dia, padre. Sou a Elisângela Osuel. Benção pra minha família. Deus abençoe. Também a Suzana Berker participando conosco. Bom dia, padre. Reze pelo meu marido. Pra que Nossa Senhora desatadora dos nós afaste o vício da bebida. Está sendo muito difícil. É a Maria Sueli pedindo oração. Vamos rezar. Padre, bom dia. Sua benção. Peço oração pela minha família. Não é? Ela pediu pra não dizer o nome. Mas Deus conhece. Nós vamos rezar pela libertação de todos vocês. Tá bem, filha? A Inês Macan também mandando aqui pra nós um abraço. Bom dia, padre. A Aldair Trevisan também participando conosco. Bom dia, padre. A Andréa Geraldo. Deus abençoe. A Regiane Santana também participando aqui conosco. Bom dia, padre. Bom dia, Robson. Peço oração pela minha família. Vamos rezar por vocês. É a Raze Gawa Itanaca. E todos da educadora. É a Ana Maria que participou aqui conosco. Bom dia, padre. Sou a Sandra. Peço oração pela minha família. Bom dia. Me chamo Paula. Estou te ouvindo em São José dos Campos. Obrigado. Deus abençoe pela sua participação. Bom dia, padre. Que Nossa Senhora nos abençoe. A Shirley Santos. A Neuza também participando conosco. Deus abençoe. A Cida Honório. Também aqui participa conosco a Neuza do Novo Horizonte. Um grande abraço. A Elza de Aracemápolis pedindo oração pela família. Aqui também. Não colocou o nome. Não tem como a gente dizer. Bom dia, padre. Peço oração pela sua família. Silva, Jacom, Bonin e Bertolucci. A Fátima. Deus abençoe. Bom dia, padre. Peço bênção para mim, Giovanni e toda a minha família. Deus abençoe. Bom dia, padre. Por toda a minha família. São bastante pessoas aqui que mandaram um WhatsApp. Todas elas estão no nosso coração. E com certeza estão também na nossa oração. Agora são 10 horas e 4 minutos. Nós vamos a um breve intervalo comercial. E voltaremos então com a nossa novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Hoje pedindo pelas famílias. Você está ouvindo, na Educadora, Encontro com o Padre Danilo. Educadora. GF Brutos, a mais completa loja de brutos de Limeira. Anéis, pulseiras, tornozeleiras, gargantilhas, conjunto de micro zircônias, correntes em geral e prestação de serviços. Compre na loja virtual em até 3 vezes sem juros. O frete é grátis para todo o Brasil. Você pode também acessar nossa página pela internet, gfbrutos.com.br. O endereço, Avenida Marechal, Arthur da Costa e Silva, número 912, no Jardim Glória. O telefone, 3404-2400. Visite a página no Facebook, facebook.com.brutos.gf. Elétrica São Miguel tem materiais para instalações elétricas e hidráulicas, abraçadeiras, carrinho de feira, chuveiro, mangueira, lâmpada, tudo em parte elétrica e ferragens. Quem procura bom preço e quer economizar, vai à Elétrica São Miguel. A Elétrica São Miguel, aberta de segunda a sexta, das 8 horas da manhã até as 18 horas. E aos sábados, das 8 horas até as 15 horas. Elétrica São Miguel, rua Victor, Mastrocola, no Jardim São Luís. O telefone, 3452-4237. Repetindo, 3452-4237. Educadora! Pessoal, vou dar uma dica bacana para você que pensa em construir ou reformar. A Rede Construir tem uma linha completa para a construção, do básico ao acabamento. Pesquise, compara e conheça as vantagens de ser um cliente da Rede Construir. E além de tudo isso, com o seu ConstruCard, você pode construir ou reformar em até 240 vezes. Rede Construir, a força da construção. Não confunda, em Limeira só tem uma Rede Construir. Rua Doutor Trajano 394, no centro da cidade. O telefone, 3495-1195. Estacionamento para clientes, ao lado e pelo acesso da Rua Siqueira Campos. Está precisando fazer ou trocar uniformes da sua empresa? Ligue ou vá até a Miquelute Uniformes Profissionais. Na Miquelute Uniformes, você tem qualidade, bom atendimento, preço. Não deixe de passar na Miquelute Uniformes. Faça sua camiseta personalizada. Miquelute faz os principais uniformes escolares. Tudo à pronta entrega do SESI, Castelo Branco, Antônio de Queiroz e várias outras escolas. Além de tudo isso, tem também a moda casual feminina. Lindas roupas para você ficar ainda mais elegante. Miquelute Uniformes Profissionais e Escolares. Via Luiz Varga, número 1242, Jardim Presidente Dutra. O telefone 3441-4341. WhatsApp 996-8325-34. Encontro com o Padre Danilo 10 horas e 9 minutos, nós chegamos ao momento mais importante do nosso encontro com o Padre Danilo Rodrigues. O momento em que faremos juntos a novena, o oitavo dia da novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, onde hoje pedimos por toda a família e mais uma vez, então, eu peço por mim e por minha esposa, que hoje completamos mais um ano juntos, né? E hoje coincidiu de ser a oração pela família, né, Padre? Com certeza, vamos pedir por você, pela esposa, por tantos outros que aqui deixaram sua participação, pelo Facebook, pelo WhatsApp, aqueles que ligaram. Sabemos que a família é o centro da nossa vida junto com Deus. E quando alguma coisa na família não está bem, nós não ficamos bem. Então, a família que você tem, da maneira que ela é, reze, agradeça, peça a Deus que lhes ajude, que Deus nos dê muita força. Acompanhe, reze conosco o oitavo dia, desatando o nó da família. Virgem Mãe de Deus, rica em misericórdia, tem piedade de nós e desata esses nós de nossas famílias. A intriga, o pessimismo, a raiva, a desobediência. Traga-nos Jesus, traga-nos o Espírito Santo e ensina-nos a praticar as virtudes da coragem, da alegria, da humildade, da fé. Como a Isabel ficou cheia do Espírito Santo, também nos dê essa graça de estarmos cheios do Espírito do vosso Filho Jesus. Faz-me estremecer de alegria em teu seio, ó Maria. Consagro-te com minha mãe, minha rainha, como minha amiga. Dou-te o meu coração e tudo o que me pertence. Minha casa, minha família, meus bens exteriores e interiores. Sou teu para sempre. Coloque em mim o teu coração, para que eu possa fazer tudo o que Jesus me disser. Maria, desatadora de todos os nós, rogai por nós. Amém. Abençoa, Senhoras, famílias. Amém. Abençoa, Senhoras, famílias. Amém. Abençoe todas as famílias. 10 horas e 12 minutos, que a sua família tenha sido tocada, abençoada e que todos os nós tenham sido desfeitos nesta novena de hoje. Juntos vamos então às participações no nosso telefone para rezar com a gente, a nossa Ave Maria, o nosso Pai Nosso de hoje. Então eu convido você a rezar conosco. 21, 13, 50, 20. Vamos principalmente, em sinal de agradecimento, fazemos juntos as orações. Alô, bom dia. Bom dia. Quem é? É a Cleusa. Cleusa? É. Seja bem-vinda, vamos rezar juntos então, tá bom? Tá. Alô, bom dia. Bom dia, Pai. Quem está falando? É a Cleusa, Pai. Ah, tá bom. É a Cleusa ainda, Gustavo. Eu disse que foi a minha salinha de vocês na rádio aí. Tá jóia, Cleusa. Deus abençoe. É, eu peço para a Cleusa ficar na linha. Nós vamos a outra participação então agora. O Tiago já está mudando para a gente, né? Para a Cleusa esperar um pouquinho. Só fala na hora de rezar agora, né, padre? Só na hora de rezar, viu, Cleusinha? Vamos lá. Alô, bom dia. Bom dia, padre. Quem está falando? É, Isolina. Eu quero rezar junto com o senhor. Amém. Seja bem-vinda, Isolina. Amém. 10 e 13. Agora, vamos juntos hoje a nossa Ave Maria, o nosso Pai Nosso. Vamos agradecer ao pai e à mãe. Alô, bom dia. Bom dia. Quem é? A Maria parecida. O Maria. Seja muito bem-vinda, viu? Amém. Peço que você fique na linha para rezar junto com a gente. 10 e 13. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Quem está falando? É, Cláudia Caetano. Ô, Cláudia. Seja bem-vinda para rezar conosco. Bom dia. Obrigada, padre. Amém. Eu queria a sua bênção. Amém. Porque hoje à tarde eu vou passar por uma cirurgia. Uhum. Eu queria que o senhor abençoasse. Eu queria já agradecer a Maria Desatadora dos Nossos, que já é um modo exatado na nossa vida. Claro. E também a vida familiar do Robson, da Adriana, né? Muito obrigado. Deus os abençoe cada vez mais. Tá certo, filha. Deus os abençoe. Amém. Amém. Deus os abençoe. 10 horas, 14 minutos. Vamos a mais um amigo, amiga, para rezar com a gente nesta manhã de muita fé, de muita oração. Alô, bom dia. Caiu a linha? Nós vamos a outra linha, então. O nosso telefone 21 13 50 20. Alô, bom dia. Bom dia, Robson. Bom dia. Quem é? Bom dia. É a Terezinha Robson. Ô, Terezinha. Seja muito bem-vinda, viu? Eu quero... Obrigada. Eu quero colocar a minha família toda e quero colocar também você, com a sua esposa e a sua família. Muito obrigado. Mena a bênção. Tá bom? Muito obrigado. Vou rezar junto. Fique na linha, então, para a gente rezar juntos. Vamos tentar mais um. Nós estamos tendo ainda problemas com o nosso telefone e com a internet. Às vezes, até está picotando a transmissão, porque estão arrumando ainda o incêndio que teve na Capitão Bernardes, ao lado da linha ferre, acabou derretendo alguns cabos de fibra ótica e está prejudicando a internet em vários pontos da nossa cidade, não só a internet, como o telefone da nossa digital também. Ele vem pela mesma linha, então acabou dando problema também. Mais uma, então. Alô, bom dia. Bom dia, padre. Deus abençoe. Quem é? A Maria. Seja bem-vinda, Maria. Obrigada. De nada. Quero colocar tudo na minha família. Vim em oração. O Robson, a família dele. Obrigada. O senhor também, viu? E a família. Tá certo, filha. Vamos rezar, então. Peço que a senhora fique na linha para rezar com a gente. Nós vamos à última, então, neste momento. Alô, bom dia. Bom dia. Bom dia. Quem é? É Maria. O Maria. Maria de Santa Barba. Maria, que era de Sumaré, agora é Santa Bárbara. Bom dia, bom dia. Bom dia. Deus abençoe, Maria. Seja bem-vinda para rezar conosco. Neste momento... Eu vou rezar, viu? Amém. A minha família, saúde, paz e todos nós. Tá bom? Tá bom. Pelo dia de empregado. Eu vou aguardar para me rezar. Fique na linha com a gente, Maria. Neste momento, então, nós nos unimos mais uma vez em oração para agradecer o Pai e a Mãe por mais este dia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Juntos faremos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim a terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Vamos aplaudir Jesus e Maria. Jesus e Maria. Obrigado, Pai. Obrigado, Mãe. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e ilumina. Amém. Amém. Encontro com o Padre Danilo Rodrigues Muito bem, meus queridos, voltamos agora para finalizar e entregar esse nosso dia, agradecendo desde já as bênçãos que Nossa Senhora com certeza já trouxe para a nossa vida e os nós que ela desatou. Muito obrigado a você que compartilhou. Amanhã é o último dia da nossa novena. Vamos pedir que realmente Nossa Senhora desate o último nó que nós queremos rezar aqui, que é o nó... Deixa o Padre achar aqui que é tanta folha, não é? Nós vamos pedir que Nossa Senhora desate o nó da injustiça da nossa vida, não é? Tantas pessoas que são injustiçadas, que Nossa Senhora tenha de misericórdia e vamos pedir que ela realmente nos proteja e nos abençoe. Mais uma vez, parabéns ao Robson, Adriana, pelos 21 anos de casados e a você que nos acompanhou e rezou pela família, a nossa bênção e a proteção de Deus sempre. Quero agradecer, Padre, todas as pessoas que colocaram o meu nome da minha esposa em oração, que pediram pela minha família nesse dia. Muito obrigado, viu, gente? Que vocês sejam abençoados todos os dias também. Vamos à bênção final com o nosso Padre Danilo Rodrigues. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre a vossa família, a bênção do Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desata os nós da minha vida. Entrego agora. Deus abençoe, bom dia e até amanhã, Robson, se Deus quiser. Até amanhã, oito da manhã. De novo, o programa Robson Cabrini, às nove. Encontro com o Padre Danilo Rodrigues. Na sequência, Ivan Schutzer, a voz do povo. Meio-dia tem educador a meio-dia. E logo na sequência, o Padre Marcelo Rossi. Tchau, gente. Um abraço a todos. Da minha vida, entrego agora. Minhas feridas, minha mãe Maria. Pede a Jesus pra curar meu coração. Educadora Educadora Bom dia Eu tomei, sangue, 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 sangue,